O maior campeonato do mundo de fisiculturismo tá chegando. E o Sibu, na verdade, ele tem que tomar cuidado com o Ramon, né? Porque o Ramon tá vindo. E eu vou falar pra vocês, hein? Eu vejo ele treinando e o bicho tá brabo. Tá um físico fantástico. Qual é o ponto fraco do Sibu? É o braço. Treina o Sibu de braço. É nóis. Vamos ver o brabo. É, faltam 16 semanas pro Míster Olímpia. Então a gente tá vendo aí o brabo já fazendo aí um treinão ali. Ele tá fazendo um tríceps córdia. Que eu particularmente gosto bastante. Na verdade, de ver tanto eu fazendo o tríceps córdia, ele começou a pegar gosto também. Então ele faz ali o tríceps córdia e aí depois ele fez um testa com córdia. Uma coisa que eu já falei pra ele que não é acerto, né? O legal é você fazer o contrário. Desse jeito aí o Ramon vai ganhar. Desse jeito vai, tá vendo? Tá merecendo. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Brincadeira, gente. O tríceps córdia embaixo, você tá com o tríceps mais encurtado. Quando você faz em cima, você tá com ele mais alongado. E muda o que, Lércio? Vai mudar um pouco da ativação da cabeça longa. E percebe que ele faz os dois, né? Faz um, faz o outro, faz um, faz o outro. Ponto importante. Percebe que agora tá bem mais pesado do que a série anterior? Ó. Agora ele já tá até nas repetições parciais, ó. Ó como já tá difícil chegar. Beleza. Vai, mano. É o outro agora. Não fez, mano. E aí, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, ó. Vocês vão ver que existe um pouco de movimentação do cotovelo pra frente e pra trás, ó. Mas, gente, tá super controlado a inclinação do corpo. Também é uma coisa que ajuda bastante não só estabilizar como você tem um trabalho melhor. Repetições parciais, vocês viram. O que eu curto muito do treino do Cibor, ele é um cara que ele treina de forma muito técnica. E ele utiliza roubo. Ele utiliza repetições parciais. Mas ele utiliza de forma muito inteligente. E o que é uma repetição parcial? Vamos voltar aqui pra você ver ele fazendo. O movimento certo é você estender o cotovelo até o final. Porém, olha que conforme vai fadigando, ele não consegue estender até o final e mesmo assim continua. Ó. Você sabe como que ficou mais curto o movimento? E ele fez assim mesmo? Por quê? Consegue extrair o máximo do músculo possível. Próximo exercício. Ah, ele vai pro escotinho agora. Essa máquina que ele vai fazer agora é uma máquina que eu nunca tinha usado na vida. Tem na Iron Bag. É um tesão essa máquina. A diferença dela é assim. Primeiro, começa na angulação do apoio do braço. O braço, ele fica apoiado um pouco mais baixo. Dá pra até utilizar, por exemplo, aqui o braço tá mais baixo. Tem uns escotes que o braço é mais alto. Então você pode até utilizar a variação. E o fato dela ser peso livre e alavanca, conforme você puxa, no final do movimento a alavanca cresce. E aí o peso fica mais pesado. Conforme você desce, a alavanca diminui. E aí ele fica mais leve. Uma coisa interessante é um escote. O escote trabalhando de forma... O bíceps mais encurtado trabalha mais a cabeça longa. Então pra fazer aquele bico do bíceps é melhor. Você se ligou, né? O cara é campeão. Tem que aprender com ele. Vamos fazer uma observação importante. Cibum, que banco é esse, mano? Que você tá usando? Olha que nojira. Isso é porque o cara é Mr. Olympia mesmo, né? O Cibum é raiz total. Tipo, se fosse qualquer outro cara mais presco, já tinha colocado uma toalhinha. E aí você pode estar reclamando da academia que você treina. Mano, o cara é Mr. Olympia, velho. Olha lá, olha a nojira que tá aquilo ali, velho. Não, na moral, eu ia reclamar. Tu tá ficando doida? Sabe o que é mais interessante? Ó, vamos ver a carga dele, ó. Não tá tão pesado assim, tá, gente? A gente tem uma anilha de 20 e duas anilhas de uns 15. Eu trabalho com essa carga aí, velho. E o Cibum tá descalço, mano. Eu vi isso aí, tá de meia. Tá sem tênis. E o que que isso nos mostra? Que não é você sair pegando peso que nem um retardado que vai resolver a sua vida, não, velho. Ó. A dieta já deve estar batendo, velho. O cara ficar cansado de fazer um arroz com Scott, que ele já deve estar com o cargo baixão. Vocês não têm noção como que o corpo fica depletado na reta final da preparação. Fica muito cansativo pra fazer qualquer coisa que você imaginava. E ó, Cibum, como sempre, bom garoto, desmontando a máquina. Cibum. Seu filho é educado assim? Não, o moleque eu já falei pra ele que se ele fizer merda eu vou puxar a orelha dele. Ele ainda não começou na academia. Não, ainda não. Ó, não tem nem tamanho pras máquinas, né? Caraca, que legal essa máquina. Eu não conheci essa não, hein? Ó, que bacana. Que legal. Aí ele tá fazendo um tríceps francês. A gente vai falar do tríceps testa. Testa não, né? O francês, no caso. É um puta exercício. Porém, gente, é um exercício que exige muito do cotovelo. E aí ele tá fazendo com barra, que é uma variação somente. Poderia estar fazendo com halter também. Mas ele tem toda uma máquina ali, né? Um cavalete e tal, que eu nem conhecia. Filha da puta. A última vez que eu fui lá ele não me mostrou isso, não. É amigo de Cibum, então. Visitei ele e não me levou lá pra conhecer essa máquina. Eu vou comprar ele. E aí a gente tá vendo um exercício que é muito legal pra tríceps. Olha como é que ele alonga bem, né? O Cibum é sempre fazendo um exercício. Perfeito, né? Ele desce até lá embaixo quando você fala de alongar. Isso, ele desce bastante. Ele alonga bem a musculatura. Flexiona bem o cotovelo. Tá vendo? A bochecha, como já treina. Tá vendo? Eita, porra! Ah, e aí... Ah, que legal. Ele mandou ali também. E por isso eu gosto do Cibum. Eu ensino as coisas pra ele aprender. Eu tô achando que é o contrário. Vocês tão vendo que o Cibum fez algumas alterações no treino dele. Por quê? Porque o treino antigo já não tava atendendo o que ele precisa. Ele fez um tríceps francês. E aí, quando ele não conseguiu fazer mais, o que ele faria agora? Se ele estivesse num outro exercício? Ele entraria em roubo ou em repetições parciais. Mas ali não tem como roubar. E se ele fizer parcial, ele não vai conseguir guardar a barra depois. Olha como que o cara é inteligente. Então, o que ele fez? Ele jogou pra frente. E ele fez, tipo, um desenvolvimento que a gente pode até meio que interpretar como um tríceps supinado pra conseguir o mesmo grau de exaustão na musculatura com segurança. Por isso que eu curto os treinos dele. É um cara que ele treina com inteligência. Ele não treina, tipo, mano, de qualquer jeito. Sensacional. Mano, muito bom. E vão pra bíceps. E aí ele tá fazendo treino de bíceps e tríceps, bíceps e tríceps, bíceps e tríceps. Um treino que é interessante. Vamos, né? E, mano, eu falei do cólera, mas... Aí, ó. Cólera que treina com os ventiladorzão, assim, e ficava arrastando o ventilador na academia. Ah, ele tinha falado que era muito quente essa academia. Na verdade, é uma rosca concentrada na perna. E aí, percebe que ele faz um giro, ó? É. É, por que será o giro? Caralho. O sebum, ele estuda, mano. Contraia mais. É isso mesmo, sim, você aprendeu direitinho. Fiquei feliz. Muito bom, sim. Ó lá, ó. Então, você roda e aí encurta. E aí roda para o lugar e encurta, tá? Mas, é bem questionável. Existem alguns teóricos que falam que isso não funciona bem, etc. Existe uma fundamentação aí. E aí, ele falou da rosca do Arnold, mas o Arnold fazia isso curvado, não fazia sentado. E não apoiava o braço. Ó como é que ele ajuda com a outra mão. Ó, vamos ver. Ó, observe agora a outra mão dele. Ele não tá coçando o saco, né? Pode parecer que tá coçando o saco. Ó lá, ó. Ele posicionou já a mão pra quê? Pra ajudar, ó. Ó como é que ele ajuda com a outra mão, ó. Aí, ele ajuda na subida, principalmente no final do movimento. E aí, depois, ele segura a descida. Ó a outra mão já lá posicionada, ó. Percebe que a rotação acontece. Ele tá focando nisso. E aí, vamos ver a ajuda, ficando mais pesado. Ah, outro ponto importante, né? Percebe que o tronco dele tá muito estável. Ó a ajuda com a outra mão, ó. Ó, ó. O tronco tá estável, gente. Movimento limpo. O James Bond, mano. Academia na floresta, velho. No meio do nada, sozinho. O pessoal tá falando aí que o Sebum, ele tá em um retiro mesmo. O bicho tá pegando. O Ramon tá vindo, tá vindo. Abando. Ah, e agora vamos pra mais um exercício pra bíceps. Essa aí é a rosca do Homem-Aranha. Rosca Spider. Por que que eu acho muito legal esse exercício? Porque trabalha, ó. Percebeu? De novo. Vamos voltar aqui, ó. Ó, movimento parcial. E aí, ele para. Ou seja, não conseguiu completar, mas mesmo assim, foi até onde deu e parou. Eu pensei que ele podia tirar a camiseta, né? Tirou. Tava com saudade, né? Ah, bicho é brabo, né? Por que que a rosca do Homem-Aranha é legal? Porque também trabalha o bico do bíceps, mano. Então, percebe que a preocupação dele com essa região é grande. É uma coisa que vai fazer diferença lá no palco na hora que ele estiver do lado do Ramon. E aí, ele alonga bem o braço. Percebe? Ele estica aqui, ó. E aí, sobe até onde dá. Vamos, Cibum. Bora, caralho. Bicho, é gravíssimo. Olha lá, ó. Repetições parciais, ó. Percebe que ele já não consegue chegar no final, mas mesmo assim, ele continua. E aí... Muito bom. E aí, você vai perceber outra coisa também, né? A carga não tá exacerbada, né, mano? Ó, 10 quilinhos de cada lado, ó. Sabe? A gente tá falando de um Mr. Olympia que treina benzão com 10 quilos. E aí, tem uma galera que, às vezes, quer pegar muito peso. Não resolve, gente. Olha só essa maquininha, que legal. Parece... Sabe o que parece? Entendeu o do pica-pau? É, olha lá. É tríceps. É tipo um puley, né? Muito legal, mano. Cibum. Mano, essa máquina de tríceps é legal, hein, viado? Ela me leva pra fazer essa máquina aí, que eu gostei demais, mano. Fazer uns stories da galera, ela vai pirar, velho. Ela muda a mecânica, porque ela não gera um torque do cotovelo estável, né? É como se fosse um... Um supino, né? Interessante. Tá vendo? Ele é um cara que estuda pra caralho. Ele tá falando ali que, conforme ele faz o movimento, o peso muda. E aí, vai crescendo a alavanca da máquina. E isso vai fazer com que fique mais pesado ou mais leve. Amor. Reverse grip. Kind of hit the part of your forearm. They hit like this outer... It's hard ahead of your bicep, which kind of like pushes it out farther and wider. Which is something I'm lacking. So... Gonna be doing a... Super set. Hammer curls. Mas ele tá falando de preencher mais o braço. E aí, a gente vai lembrar até de um exercício que o Eduardo Correa fazia muito com corda. Uma corda na colher baixa, fazendo a torção, assim. Que trabalha bem essa região. Próxima vez, eu vou lá falar isso pra ele. Eu falo, mano, eu aprendi um exercício com o meu brother Dudu. É ensinar pra você qual que é a super set, cara. É, e é isso mesmo. Porque ele tá fazendo a rosca inversa agora. Então, ele tá focando exatamente nessa região aqui, ó. Tá? Sebum malandro. E aí, ó como que efetivamente a musculatura salta, né? Caraca. Olha lá, o que já saltou bem aqui, ó. Opa! Melhor encerrar o vídeo. Mas vocês precisam comparar esse vídeo. Comparar esse vídeo aqui, ó. Do Collerman. Que foi oito vezes Mr. Olimpia de outra categoria mais foda que a do Sebum. E aí vocês vão ver que nesse vídeo teve um trabalho muito inteligente ali de tudo. Já no do Collerman é completamente diferente, mano. Você vai ver uma parada muito mais agressiva. Muito mais rock and roll.